tem que voltar então não dá pra ver não dá não sei já tem uma ligada e fica a Funchal pessoal voltando aí só tô esperando o Roco já tá aqui com a gente, obrigado Roco pelo prestígio mais uma vez ainda não achei o Thiago se alguém já tiver visto o Thiago, dá um ok pra mim eu ainda não vi o Thiago se alguém já tiver visto ele por aí Marcelo tá por aqui equipe da The Horse parceira nossa amanhã a gente vai ter sorteio novamente da The Horse tá aqui o Thiago valeu Roco obrigado eu ia mostrar aqui mas não aparece mas eu vou fazer o print depois a gente posta lá no Instagram aqui no nosso Instagram então a gente tá aqui pelo sorteio o gram pra galera saber é um kit da da M Ferramentas com duas raspadeiras planela tá lá a foto é um kit bem bacana e aí que eu já apertei aqui o aplicativo tá tá atualizando aqui tá como é tá sorteando né enquanto ele sorteia aqui ah não já deu eu que não consegui ver olha aqui pra mim já deu aqui já tava feito já tava pronto achei que ele tava contando aí quem enganou foi o número 55 a gente falou na tem que estar presente aqui na live quem enganou foi a Eleodoro Corrêa Júlia se ela estiver por aí não, não falei errado falei errado Eleodoro é quem ela marcou Amanda Cris Fábio Leiva acabou de entrar aqui parceiro teu carioca grande cavaleira do Rio Amanda Cris Amanda se você for por aí dar um alô você vai fazer outro sorteio sabe quem é Tiago Amanda não eu não sei quem é às vezes é conhecido aqui do pessoal normalmente quem sabe quem é todo mundo é o Rio Aras FB acabou de entrar aqui grande abraço pro pessoal da área Amanda Cris não apareceu aí vamos fazer outro sorteio então não apareceu aqui pra mim alguém sabe quem é Amanda então vamos fazer de novo vamos fazer de novo aqui o sorteio porque a gente deixou claro inclusive eu fiz um vídeo antes mas a gente tinha dito na regra que tinha que estar na live o presente até a folha de prestigiar quem está aqui assistindo a gente quem está acompanhando quem abre mão dos seus afazeres tudo para estar aqui com a gente então está aí aqui o outro sorteio quem ganhou foi a Bia Paloma Bia Paloma alguém sabe quem é a Bia está por aí o Fábio está dizendo para mandar um abraço para o Júlio para ti e Tiago acabei de ver aqui grande abraço para o Fábio também um cara que faz muita falta aqui no aqui no Rio está muito bem lá nos Estados Unidos com certeza mas é um cara que a gente o hipismo carioca deve muito deve muito a ele toda a gente sabe disso então são as grandes pessoas aqui que se tivesse mais deles aqui com certeza esse nosso hipismo aqui no Rio ia estar muito mais animado igual a gente falou os concursos tem um papel importante muito mais além do que como cavaleiro como cavaleiro como como dirigente como ambos em todas as situações como aumentar o nível faz falta o Rio não só mais concurso mas aumentar o nível técnico ter mais gente competindo o Fábio a família Azevedo o Marcelinho que a gente falou no início Felipe Amaral o Stefan todas as pessoas aqui do Rio que hoje não estão mais aqui mas que com certeza fazem muita falta exatamente pessoal a Amanda não apareceu a gente vai fazer outro sorteio a Bia desculpa não apareceu a Amanda que foi a primeira nem a Bia vamos fazer de novo aqui a Tereza até falou que sabe quem que é a Bia mas não está aqui o Fábio está te chamando para ir passar um tempo do lado em breve em breve em breve vamos estar juntos se Deus quiser galera foi a Mariana Gerling Gerling Tereza quem é a Mariana conhece todo mundo está dizendo que o Fábio quer esvaziar o Rio de Janeiro que o Roco está falando meu nome Mariana Gerling sabe quem a gente ama não sei não sei está aí está aí está aí pronto Mariana entra o contato no meu Instagram lá e eu vou te passar o contato só na AM Ferramentas a gente vai fazer o print vai postar quem ganhou a AM que está apoiando aqui a gente junto com a turma da companhia do cavalo e em breve vai ter o sorteio do material deles bem bacana Tiago a gente conheceu um pouquinho mais da tua carreira a gente viu que tem muita gente bacana aqui que te conhece que respeita o teu trabalho que estava acompanhando aqui a live e também pessoas novas conheceram um pouco inclusive do empismo carioca a gente falou bastante citou agora um pouco o Fábio falamos um pouquinho mais do XTC a gente te agradece pela participação em nome da agradecer a toda a equipe de Itaia através de ti e se quiser deixar algum recado deixar algum alô para a galera fica à vontade é isso acho que obrigado aí pelo apoio ao XTC como a gente falou ele deu uma movimentada no esporte então assim tomara que seja o início de mais uma grande revolução que a gente que o esporte aqui no Brasil passe então aí agradecer ao Doda ao Roco ao André Berg todo o pessoal que está aí por trás desse circuito e que se tudo der certo como vem dando só cresça só melhore o nosso nível do nosso esporte aqui no Brasil que a gente está precisando então assim agradecer pela oportunidade agradecer também a todo mundo da equipe Vitae que esse ano está todo mundo preparado para a gente fazer um bom ano bons concursos quando voltar e principalmente aos quatro proprietários da equipe que é o Santo Antônio Santa Cecília ML Stables e a Sabeme que são os quatro investidores que compraram a equipe esse ano então vamos se Deus quiser a gente vai ter um bom ano agradecer todo mundo que estava aí presente e é isso é um momento de todo mundo se cuidar cuidar um pouco do outro momento delicado que a gente está passando mas que se Deus quiser vai passar logo olha a Teresa acabou de perguntar quando é que tu fez morar em São Paulo isso ainda não está ainda não está nos planos vou bastante para São Paulo já beijo para a Tereza a Tereza é uma figura agradecer aqui ao Fábio que mandou os parabéns aqui para a gente pela live agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui amanhã tem live com o Rafael da Auro de São Paulo ele acho que ontem anteontem publicou uma carta que rodou aí a internet não sei se tu leu então coincidiu de ser pode sacar a nossa conversa a gente vai falar bastante sobre essa carta pelo jeito e é um assunto que é bem recorrente nas lives a criação nacional a iniciação de cavalos então convido a galera para participar amanhã amanhã é sábado então é 5 horas com o Rafa equipe Auro e Thiago mais uma vez obrigado obrigado a Vitai por ceder por uma hora seu representante a gente espera que tudo se resolva em breve que todo mundo possa se encontrar as provas possam acontecer nossos cavalos estarem bem e que a dor seja a menor possível quem sabe que infelizmente ela está existindo em todos os aspectos mas que Deus possa abençoar o caminho de todos nós e que as coisas possam se normalizar em breve mais uma vez obrigado obrigado a todos e até amanhã tchau tchau abraço tchau tchau forte abraço boa noite tchau